A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. Ó, ó, a porrada vai comer, a porrada vai comer, tá tomando um sacode, hein? Sequência da malvadeza. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. Que tolinho, eu tento sim, o pelas a... Sequência da malvadeza. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A porrada vai comer, vai, 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 viu? A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A bruxa super malvada, se ela não te assustou, vai te assustar. A Bruxa A Bruxa A Bruxa Iiiiiiii... Tá tomando um sacode A Bruxa Espetando o cabembol A Bruxa A Bruxa A Bruxa A Bruxa Super Malvada Se ela não te assustou Vai te assustar A Bruxa 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 Espetando os verbos com o cabudo de ar Que tolim Eu tento ser Eu tento ser O pela só A Bruxa A Bruxa Super Malvada Se ela não te assustou, vai te assustar Mandando montagem ao vivo O que você sabe? Que foi isso? Eu tento ser o seu dela Mandando montagem ao vivo Mandando montagem ao vivo Vai, que foi o DJ Criatividade? Quando vocês tiveram a criatividade Qualidade? Rábio, Rábio, DJ Mandando montagem ao vivo Se ela não te assustou, vai te assustar Criatividade? Quando vocês tiveram a criatividade A criatividade super bombada Se ela não te assustou, vai te assustar Criatividade? Quando vocês tiveram a criatividade Aí Fica nervoso não, hein Aí Fica nervoso não, hein Ih, tá tomando isso agora, hein A bruxa super bombada Se ela não te assustou, vai te assustar Tchau, tchau, tchau E aí